Em 2023, aqui no Brasil, foram contabilizados um milhão de divórcios extrajudiciais. E no cenário pós-divórcios de casais com filhos, vários fatores são levados em consideração, né? Vamos entender agora? Hora do quadro Seu Direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto que com certeza vai gerar muita interação, muitas dúvidas, eu recebo a advogada Brenda Ribeiro. Bom dia, Brenda, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Muito obrigada. É sempre uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos em casa. Satisfação para a gente aprender com você também. E claro, né? Que você pode e deve participar. Enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Já vai mandando sua mensagem para a gente. O WhatsApp do MD fica aqui sempre comigo, tá? O telefone, vou acompanhando as questões em tempo real, tá aí na tela. É o 991050400. Como a gente já imagina que esse assunto gera muitas dúvidas mesmo, né, Brenda? Eu vou fazer o seguinte, facilitar a vida de quem está em casa para deixar nosso assunto mais didático também, soltando telinhas aqui para todo mundo já começar a entender melhor esse assunto. Pode ser assim? Pode ser, claro. Beleza. Vamos soltar aí a primeira tela. São dúvidas frequentes, comuns, tá? Partindo do princípio, né, Brenda? Como é que funciona o divórcio quando se tem filhos menores de idade? E aí? Pronto, Bruna. O que acontece? O divórcio em si, ele trata de quê? Da dissolução do casamento e da divisão de bens, caso aquele casal tenha constituído bens, enfim, a depender do regime que foi escolhido. No entanto, quando envolve filhos ainda menores ou incapazes, tem que ser tratado sobre o quê? Tem que se tratar sobre guarda, pensão alimentícia e também regime de convivência. O divórcio, propriamente dito, ele já é delicado. Então, quando envolve filhos menores, torna-se ainda um pouco mais desgastante e delicado. Entendi. Então, é isso que a gente vai conversar aqui. Porque o processo de divórcio, por si só, já é muito delicado e envolve muitas nuances também. Mas quando envolve filhos, aí fica ainda mais criterioso, né? É isso que a gente vai entender hoje aqui no Mulher Demais, no quadro Seu Direito. Vamos soltar mais uma tela com dúvida frequente, dúvida comum sobre esse assunto. Quem fica responsável por pagar pensão alimentícia após o divórcio? Existe uma regra, doutora? Quem é que fica responsável aí por essa missão, digamos assim? Pronto, ok. A pensão alimentícia, ela vai ser paga por aquele pai ou mãe que não residir com a criança. Não existe uma regra, dizer, ah, tem que ser o pai que vai pagar a pensão alimentícia. Não é assim que funciona. Com quem a criança irá residir? Ali, ok. Então, a outra pessoa que irá pagar a pensão. Certinho. Inclusive, já tem dúvidas sobre esse assunto aqui no WhatsApp do Mulher Demais. A nossa telespectadora disse que tem um filho autista e o pai dele paga o plano de saúde, mas fica ameaçando, ó, vou parar de pagar. E ele só paga o plano de saúde, não paga a pensão alimentícia. Ela quer saber o que fazer nesse caso, né, Brenda? Se entra com algum recurso na justiça, isso aqui parece um acordo, né? Exatamente. Pelo visto, é um acordo verbal, ou seja, aquele acordo que é extrajudicial, o famoso acordo de boca. E o que acontece? Você tem que regularizar essa situação. A pensão alimentícia, ela envolve não apenas o pagamento de plano de saúde, de alimento em si, de transversalidade escolar. Na sua situação, o que está acontecendo é o pagamento de pensão alimentícia in natura, ou seja, direto naquele bem que é o plano de saúde. Mas, como eu falei há pouco, a pensão alimentícia, ela envolve todos os gastos e necessidades da criança. E para regularizar isso, cabe a você buscar o judiciário, para que assim seja fixado um valor correto e de acordo com as necessidades e possibilidade de quem paga. Esse valor também não tem uma regra, né? Não é um padrão. Depende muito de cada caso, Brenda? Isso, Bruna. Depende de cada caso. Existe o mito que é 30% do salário mínimo, outros dizem que é 15%, mas não é assim. Cada caso é um caso. Não existe nenhuma regra na legislação brasileira que define o valor. Tudo vai depender da necessidade da criança, cada criança vai ter suas necessidades e particularidades, e também da possibilidade de quem paga, e ainda a proporcionalidade dentre essas duas coisas. Agora, a gente tem uma questão aqui no WhatsApp do Mulher Demais, de quem está do outro lado, né? Normalmente a gente recebe as dúvidas de quem recebe a pensão alimentícia. Nesse caso aqui, é um pai que paga a pensão alimentícia, tá? Ele falou que paga esse valor, mas acha que a mãe está gastando com ela e não com as filhas. O que é que eu faço nessa situação? Tem como gerir, então, essa questão de como o dinheiro está sendo empregado, Brenda? Então, Bruna, se existe essa dúvida, o que o pai pode fazer é pedir para que aquela pessoa que está sob a responsabilidade das filhas justifique os gastos das filhas. Ele pode, inclusive, entrar com a ação judicial para isso, para que ela comprove todos os gastos mensais das filhas dele. Muito bem, vamos para mais uma telinha, mais uma dúvida comum. Enquanto isso, você vai mandando também os seus questionamentos, quem sabe aí compartilhando um relato pessoal conosco, no WhatsApp do Mulher Demais e agora com novidade aí na tela. Você no MD, tá vendo aí no cantinho esquerdo da sua tela? Tem QR Code, você aponta a câmera do seu celular e dessa forma você já vai ser direcionado, direcionada para o nosso WhatsApp e interage comigo por aqui, tá? Vamos voltar aí para a telinha, enquanto você vai mandando as perguntas. E a guarda dos filhos após o divórcio? Como é que fica essa decisão? Como é que acontece, Brenda? Então, Bruna, a guarda dos filhos vai depender de os pais, né? Que estão ali finalizando o casamento. Eles, por si só, podem, como um acordo, decidir como é que vai ficar a questão dos filhos em relação à guarda. Essa pode ser uma decisão em conjunto. Caso não exista um consenso, os pais não estão de acordo com o que ficará essa situação, é necessário judicializar. Também não existe nenhuma regra. Muitos acreditam que acabou o casamento, as crianças, os filhos menores têm que ficar com a mãe. Com a mãe. É o mais comum. É o mais comum. Mas não é regra. Não, de forma alguma. Não existe uma regra que defina ou albrigue tal coisa. Muito bem. Mais dúvidas aqui no WhatsApp do MD. A nossa telespectadora... Eu não estou identificando os nossos telespectadores hoje, porque realmente é um assunto muito delicado, que envolve família, muitas vezes algum processo judicial. Então, melhor a gente manter esse sigilo, né, Brenda? Mas a nossa telespectadora disse o seguinte. Minha irmã se separou e teve que mudar de estado por causa do trabalho. O ex-marido dela quer que a justiça a obrigue a voltar para que ele possa ficar perto da filha. Porém, ela tem até uma medida protetiva contra ele por causa de ameaças. O que fazer nessa situação? Posso dividir essa pergunta em duas? Sim. Já que é um caso bem específico. Se fosse um caso onde não existe a medida protetiva, né, que é uma questão bem específica nessa situação. A pessoa precisou, a mãe precisou mudar de estado e o pai quer que o filho esteja perto dele. Nesse caso, o que fazer nessa situação, Brenda? Então, Bruna, vou começar a responder essa pergunta da seguinte forma. Mudança de domicílio do menor tem que existir a autorização do outro pai. Nossa. Que não seja o guardião legal. Tem que ter autorização? Sim. Seja ela consensual, ou seja, a mãe comunica que está de mudança, o pai tem que concordar. Na falta de concordância, tem que entrar com a ação judicial para que seja suprida essa autorização. Porque tem que ser observado o melhor interesse da criança. E a convivência com o pai e a família paterna também tem que existir. Na situação dessa pessoa, existe a questão da violência doméstica. Mas a medida protetiva, ela está para a mãe, né, no que nós estamos entendendo. Então, tem que se ver se houve, de fato, essa concordância do pai para essa mudança de domicílio. Se já existe alguma ação judicial que regulamente essa possibilidade de mudança do menor. Porque mesmo com a separação, com o divórcio, mesmo sendo nessas circunstâncias que houve violência doméstica, por ameaça, tem que haver, sim, a concordância do outro genitor. E na falta disso, o suprimento judicial que é o pedido com a autorização dessa mudança. Isso seja de Estado ou de cidade. Muito bem. Pergunta respondida. Vai mandando aí seu relato para a gente. Compartilha suas dúvidas no 991050400 ou facilitando sua vida agora com o QR Code aí no cantinho da tela. A gente volta a conversar já, já, tá, Brenda? Acho que rende aqui uns 4, 5 programas, viu? Porque pensa num assunto que gera dúvida, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar.